Ninguém me desespera, menina nem de meu amor Eu sou madrugada já clareou, clareou, clareou Ei, mordeu? 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 Menina, linda, eu aposto em chão Você mordeu, clareou, domiu até de coxão Calha aí, clareou, 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 clareou Ô, babão! Eu sei, Lourenço. A bolsa dele é falsa. É, forçou. Renato. Eu vou perguntar e quero ouvir, daí uma campela comigo. Eu quero ouvir bem alto, hein? Camisa 10. Camisa 10 para a faixa. Aspirante. Raparigueiro do que eu, quem é? Você é meu, pai. Solta o pai. Para cima, Santiago. Ai, milagre. Eu sei o melhor aí, ó. Raparigueiro do que eu. Solta o pai. Solta o pai. Solta o pai. Solta o pai. Uia! Uia! Solta o pai. 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 Solta o pai.